Você já parou para pensar? Quanto vale o seu tempo? Tempo, conhecimento e ação. Essa é a lei do futuro. Apenas um dia é o que você precisa para aprender a como colocar em prática as teorias e estratégias das mentes mais brilhantes do mundo. O futuro te espera. O futuro te espera.